Fala maluco, trazendo aqui um vídeo sobre um filme que marcou muito minha infância, é esse mesmo, Uma Noite Alucinante ou A Morte do Demônio, mano, é tipo, esse título é bem sessão da tarde mesmo, Mas o título em inglês é Evil Dead, como em outubro do ano passado lançou a série Ash vs Evil Dead, Aí veio a nostalgia e eu resolvi fazer um vídeo falando um pouco sobre os filmes que lançou na década de 80, E também um pouco da série, se der tempo também vou falar um pouco dos jogos que foram lançados relacionados ao filme, Então vou tentar não enrolar porque tem muita coisa pra falar, velho, O filme foi lançado em 1981 pelo diretor Sam Raimi, eu acho que é assim que fala, e o produtor Robert Tupperd, acho que é assim, E tipo, o filme se resume num grupo de amigos que vão passar um fim de semana numa cabana isolada, pra relaxar e curtir, E esse cara aqui, esse cara fodão aqui, é o nosso protagonista, é o Ash, Aliás, esses dois pescadores aqui, que aparecem logo no começo, é o diretor e o produtor lá, o Sam e o Robert, Eles fizeram uma pontinha no filme como dois pescadores, assim, tipo, aleatório, só pra fazer uma ponta aparecer no filme, E você percebe que o filme já começa tenso, quando a galera fica apreensiva até pra entrar na cabana, Então tipo, você já vê que vai dar merda logo no começo do filme. Aí já no começo do filme, já começam a acontecer umas coisas bem bizarras, tipo, o relógio parando, A menina dando uma de Chico Xavier Hardcore, sabe, tipo, desenhando algo que não sabe nem o que tá fazendo. No papel, ela desenha o livro dos mortos, mas ela nem imagina o que que é. Aí, com o passar do tempo, o Ash ou o amigo dele, o Scott, eles descem pro porão pra ver o que que tá rolando lá, E encontram um gravador e também o livro dos mortos logo de cara. Aí quando o Ash coloca a fita pra tocar, um arqueólogo faz um resumo sobre as suas descobertas, Onde ele fala que o livro foi feito com pele humana, escrito com sangue. E ainda diz que o livro tem a ver com demônios. Caraca, mano, esse gel é suficiente pra você guardar o livro num cofre pra nunca mais abrir. O foda é que eles deixaram tocar ainda a parte que o doutor lê as palavras lá de invocação do livro. Uma dica, mano. Quando uma mulher falar pra você desligar um gravador com uma fita relacionada a demônios, velho, desliga. Não questiona essa porra, não. Com os demônios já invocados, o mal começa a vagar pela floresta. E é aí que o filme começa a ficar interessante. A Cheryl, uma das amigas lá do Ash, ouve a voz na floresta e sai pra investigar, mano. Caraca, de noite você vai fazer um bagulho desse, mano. E é aí que acontece uma das cenas mais bizarras do filme, velho. Que foi até censurada e banida em alguns países pra você ter ideia. Eu não vou comentar muito mais do filme, porque eu não quero ficar dando spoilers. E pra quem não assistiu e curte um terrorzinho dos anos 80, eu recomendo muito esse filme, velho. Porque, tipo, ele foi uma inovação pro filme de terror. Tanto nos elementos de SUS, como na movimentação da câmera nas perseguições. Já no Evil Dead 2, eu li que o diretor disse que é uma continuação. Só que, tipo, é muito confuso. Porque o segundo filme, ele faz muita reencenação das cenas do primeiro filme, saca? O que faz muita gente achar ou considerar que é uma refilmagem. Até eu pensei que era uma refilmagem, ainda acho. Porque não faz muito sentido falar que é uma continuação, saca? Mas nele, tem alguns elementos que o primeiro filme não tem. Ele é, tipo, mais completo, por assim dizer. Só que não tem aqueles amigos do primeiro filme. Então, aí é continuação, é refilmagem. Cara, é muito confuso. Só que ele faz dar continuação pro terceiro filme, que se chama O Exército das Trevas. Não se chama nem Evil Dead. Eu recomendo assistir o 2 e o 3, porque você vai entender mais elementos relacionados à série também, que foi lançada em 2005. Além dos dois filmes serem bons. Eu curti pra caramba na época. Já na série, a história se passa por um filme. 30 anos depois dos bagulhos que ocorreram lá na cabana. E uma parte lá do primeiro episódio, o Ash explica o que tá acontecendo pro seu amigo Pablo. Depois dele esmagar uma boneca postrita bem bizarra. Essa cena foi engraçada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A série teve uma temporada com 10 episódios lançados. Ela é uma série que não vai agradar todo mundo, porque tipo, ela já é mais voltada pra comédia misturada com terror. Não que o segundo, terceiro filme não tenha comédia. É porque eles têm sim. Mas mesmo assim, a série tem sua dose de violência e sangue. É uma mistura, saca? Eu não sei se vai agradar todo mundo, mas tipo, eu curti. Como eu sou fã do Evil Dead, eu curti bastante. Em 2013, eles lançaram o remake que foi do primeiro filme. Porém, ele possui diferença, saca? Do primeiro filme lá que eles basearam o remake. Tipo, lá é um cara que lê a passagem do livro e não é alguém que colocou a fita lá pra tocar no gravador. E também não tem o personagem principal, o Ash, que me deixou assim, já com um pé atrás, né? Quando eu vi o trailer. Só que tipo, nas cenas pós-créditos, você vai entender por que que não tem ele. Eu assisti há um tempo atrás, e tipo, é da hora. Mas mesmo assim, eu recomendo você assistir os filmes antigos primeiro. Como não podia deixar de citar, teve quatro jogos lançados sobre o filme. O primeiro foi Evil Dead, que foi lançado em 1984 para o C64, que era um computador lá da época, comodoro, se não me engano. O segundo foi Evil Dead, que foi lançado em 2000 para a Dreamcast, Playstation e PC. O terceiro foi Evil Dead, que foi lançado em 2003 para Playstation 2, Xbox e PC também. O quarto foi Evil Dead, que foi lançado em 2005 para PS2, Xbox e PC. At least not until that night in the cabin, the night we found, the book, Necronomicon Ex Mortis, the book of the dead. E aí, galera, isso aqui foi a franquia Evil Dead, um filme de terror trash, que me deu muito sus na minha infância. Você me deixou meio traumatizado, porque, tipo, eu era muito moleque quando eu assistia essas bizarris. Só que, tipo, eu curti bastante, velho. Eu recomendo demais assistir Evil Dead. É uma renovação no terror. Então é isso aí. Valeu e falou! Tchau! 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 Tchau!